Você quer aprender a fazer um salgadinho com o nhoque e que é super versátil? Porque você pode fazer a opção com o nhoque, capelete, macarrão, então tem várias opções que você consegue fazer esse salgadinho. E é super fácil e rápido. Você vai fazer na sua airfryer, em poucos minutinhos você já tem o salgadinho crocante por fora e macio por dentro. Tenho certeza que você vai gostar. Então, vem comigo aprender. Gente, essa é uma receita que eu gosto muito. Por quê? Porque ela acaba sendo muito prática. Pensa, às vezes você está em casa, não tem um salgadinho, não tem um aperitivo ali e bate aquela vontade. Então, você pode fazer essa opção caso você tenha nhoque na geladeira. Também dá para fazer com capelete, dá para fazer com várias, dá para fazer com macarrão. Então, é um aperitivo que você pode ainda fazer com o que você tiver em casa. Olha que maravilhoso, gente. Eu já fiz com várias opções e eu decidi trazer aqui para o canal porque realmente é uma receita muito prática. Hoje eu vou fazer, então, o salgadinho feito com o nhoque de batata, tá? Esse nhoque aqui eu comprei e assim, eu já em outras ocasiões eu cozinhei ele antes, mas também não é necessário, tá? E assim, não tem segredo nenhum, gente. Olha só, vocês vão ver como é prático fazer. Você pega o nhoque, coloca aqui numa tigela, né? Numa quantia legal assim que você ache bom para você. Eu não vou colocar muito, né? Porque senão depois eu não consigo comer e acaba desperdiçando, ó. Daí eu coloquei aqui. Aí eu vou colocar azeite de oliva. Um pouquinho também, um fiozinho assim, para grudar o tempero. Aí eu tenho aqui o sal, eu vou passar o sal também. Vou pegar com a colher primeiro. Coloca o sal. Eu vou temperar com páprica picante, páprica com pimenta calabresa. E cominho moído, tá? Aí aqui, também tempera. Aí é só mexer bem, para pegar o tempero. Gente, não tem muito segredo não, tá? Vocês vão ver que é bem prático mesmo. Se vocês fizerem, depois me contam o que vocês acharam também. Porque, na minha opinião, fica bem gostoso. Tem gente que não gosta, né? Mas assim, para mim, ficou muito bom, tá? Aí agora, eu vou pegar aqui o cesto da airfryer e vou jogar aqui dentro, ó. Só joga aqui. Aí é assim, pessoal. Você joga na sua airfryer, assim, tá? Direto no cesto mesmo. E você leva para a sua airfryer por uns 25 minutos a 180 graus. Mas é importante você ir conferindo. Por quê? Porque cada airfryer também tem o seu tempo, né? Então, você consegue conferir. O legal desse salgadinho é que ele vai ficar crocante por fora e maciozinho por dentro. Então, fica muito gostoso. Mas, como eu falei, é importante ir conferindo. E é importante você também colocar direto no cesto. Houve um tempo que eu colocava dentro de uma forminha de silicone. Porém, não dava certo. Por quê? Porque não ficava bom embaixo. Ele acabava não assando. Então, o ideal, apesar de dar um pouquinho mais de sujeira, é jogar no cesto mesmo, sem medo de ser feliz, que vai dar certo, tá? Então, daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para vocês. Até daqui a pouco. E este é o resultado final do nosso salgadinho. Ele fica crocante por fora e macio por dentro, tá? Se você deixar mais tempo, ele vai ficar mais crocante. Então, você meio que tem que sentir como você prefere. É uma opção, assim, que realmente é muito gostosa. E o ideal é você consumir meio que logo, porque senão depois ele vai ficar molinho, né? Então, consome logo. Eu tenho certeza, assim, ó, que você vai amar. E o legal é que também você consegue temperar a gosto. Então, você vai usar os temperinhos que você gosta. Vai fazer do seu jeitinho. Então, isso é muito bom, né, pessoal? Realmente é uma opção que eu, hoje em dia, uso bastante. Quando me dá aquela vontade de comer um salgadinho. E é isso. Então, agora eu vou aproveitar e comer o meu aperitivo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!